Nós podemos viajar entre dimensões, mas existe uma entidade nesse servidor que nos persegue em todas as viagens. Recentemente eu visitei meu antigo mundo, mas não me lembro tudo o que aconteceu lá. O que sei é que voltei com alguns itens estranhos e preciso descobrir para que eles servem. Então eu criei um super laboratório para desvendar o mistério dos universos paralelos. Porém, para encontrar todas as respostas faltava um item. Eu preciso muito dele, o problema é que ele está guardado em um lugar muito perigoso. Galera, agora que nosso laboratório novo já está funcionando, a gente vai poder descobrir o que os itens que a gente trouxe da outra dimensão tem de especial. Eu tinha várias coisas no meu inventário, mas quando eu passei pelo portal interdimensional, todos os itens foram destruídos, exceto esses aqui. A primeira vez que eu cheguei nesse mundo, eu também consegui passar com dois itens, mas eram só dois, não tantos assim. E o Vitor, que já está nessa dimensão há bastante tempo, disse que não é normal itens suportarem a viagem dimensional. Então seria inteligente a gente investigar se eles têm algo de especial. Então vamos ligar a nossa antena para começar a trabalhar. Ih, peraí, está pegando alguma coisa de novo. Oi, Ruiva, o que você está fazendo aí? Ah, nada, estou entediada. Hum, eu posso te mostrar uma coisa que vai te animar? Hum, claro que... Você já conhece o Project Z? Hum, não... O Project Z é um aplicativo social onde você pode conhecer pessoas e se juntar a diversas comunidades. E quando eu falo diversas, eu quero dizer muitas mesmo. Tem comunidade para todos os gostos. Música, anime, cinema, artes, cultura pop, enfim. Com certeza você vai achar vários grupos com assuntos que te interessam. Você também vai conhecer pessoas com base nos seus interesses e vai poder usar chat de voz e até assistir vídeos junto com seus novos amigos nas salas de cinema. Meu Deus, parece incrível, Elton. Ah, e tem alguma comunidade que você possa me indicar? Claro, eu tenho uma comunidade lá. É o clube do Elquinho. Mas tem outra que eu gosto muito, que é a comunidade de Minecraft do Project Z. Olha só, a comunidade tem muitos membros, é super bem organizada e está lotada de conteúdo para todos os perfis de jogadores de Minecraft. Aqui com certeza você vai conhecer várias pessoas novas que também amam Minecraft. Nossa, é muita coisa que eu estou até perdida, Elcor. Não precisa ficar perdida. Olha só esse menu. Ele separa todos os conteúdos por categorias. E assim fica muito mais fácil encontrar exatamente o que você quer. Tem a parte de artes, onde você pode compartilhar suas modelagens e ilustrações. Tem também notícias, servidores, memes, addons e a minha parte favorita, construção. Olha só como o pessoal está mandando bem nos projetos. Eu adorei, eu vou começar a usar com certeza. E você que está aí assistindo, faz como a ruiva. Instala o app do Project Z. Clica no link na descrição ou do comentário fixado e baixa agora o Project Z para o seu celular. Vocês podem seguir o meu perfil. Ah, e não esquece de usar o meu código. É Elcor, com dois R's no final. Caraca, que legal, a gente sintonizou uma propaganda. Vocês viram como o moço era bonito? Até parecia eu, mas a moça era mais. Eu vou usar esse Project Z. Bom, mas quando eu construí essa máquina, eu não achei que ela seria tão sensível em pegar a transmissão que vem de qualquer lugar muito louco e aleatório. A gente vai ter que rodar uma rotina de sintonia, para ela parar de pegar essas coisas. Vai levar um tempinho para ele sintonizar, mas a gente tem outras coisas importantes para resolver. Acho que depois disso a máquina vai parar de pegar transmissões vindas de outros lugares. Como ela pegou aquela transmissão estranha do Lonely e do Glitch. Inclusive, eu preciso falar com ele sobre aquilo. Foi muito estranha aquela transmissão. Vamos procurar ele agora. Lonely! Lonely! Ai, caramba. Será que ele não está em casa? Lonely! Ai, ele não está em casa. Que droga, mano. Ele sumiu. Tudo bem. Para a viagem não ser inútil, eu vou aproveitar que essa casa é nova. E vou pegar alguns dos materiais que o Lonely usou como referência para o nosso primeiro teste lá na máquina. Vamos levar um pouco de madeira, que ele com certeza tirou das árvores daqui e elas com certeza são dessa dimensão. Ai, ai, ai. Eu estou bem ansioso para ver a máquina finalmente medindo a assinatura energética. Ótimo! Acho que a rotina de sintonia funcionou perfeitamente. Isso indica que a antena vai medir exatamente a energia das amostras que estiverem aqui no nosso sistema de foco. Vai parar de pegar essas interferências estranhas. Tá, vamos colocar a amostra aqui. Pronto. Caraca, está acontecendo alguma coisa interessante por aqui. Acho que é o suficiente, galera. Eu vou setar aqui para ele registrar todos os dados e depois a gente vê o resultado só no final. Bom, já testamos o material aqui da Block Team. Agora vamos testar o material que a gente trouxe da outra dimensão. Tá, por enquanto tudo normal por aqui. Ai, ai, ai. Agora não está normal, não. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar rápido. Tirar é o cor. Beleza. Tá, vamos colocar o próximo. Ai, 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 ai. Tá, claramente. Mesmo que não saia esse resultado, provavelmente esses itens têm muita energia. Vamos tirar. Sai, sai, sai. Sai. Eu não consigo tirar. Ai, sai. Boa. Tá. Ai, será que é seguro testar o último? Ah, a gente já veio até aqui. Vamos lá. É só uma lã. De todos os itens é aqui. Menos conduz energia. Caraca. Ai, 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 ai. A carninha cabeça eu até entendo tem muita energia porque tem fluidos condutores. Mas a lã. Não, não, não. Tá bom. Tá bom. Chega. Já temos a nossa primeira comparação. Espera aí. Hum. Olhando os níveis de energia que estão indicando nos equipamentos. Claramente. As assinaturas energéticas são diferentes. Esses itens são de dimensões diferentes. Tá, mas isso a gente sabia. Isso não é o suficiente. Eu preciso de um resultado mais conclusivo. Hum. Eu vou precisar de uma contraprova. Mais uma referência? Hum. A gente vai precisar de outro item que fez uma viagem dimensional. Pra comparar se todos eles têm a mesma energia. Tá, mas onde eu vou arranjar outro item que fez viagem dimensional? Já sei. Tem outro item que eu trouxe de outra dimensão. A lã. A primeira que veio junto comigo. Hum. Ela tá lá no laboratório do Lonely. Ai, não. É o Quinho. Quinho. Lonely? É o Cor. É o Cor. Eu tô ouvindo Lonely. É o Cor. Lonely. Oi. Lonely, cadê você? Lonely. Oi. E é o Quinho? Bom? Bom nada. Onde que você tava? Onde é que eu tava? Eu tava pegando material. Quero mobiliar minha casa. Ela tava assim. Tá, eu fui atrás de você porque eu descobri uma coisa muito grave. Mano, você criou uma entidade. Como é que eu criei a entidade? Você tá doido? Eu vi uma transmissão de rádio. Eu construí uma antena e eu peguei um sinal perfeito, límpido e maravilhoso de você num lugar cheio de tocha de redstone. Tipo, parecia até um filme de terror. E você tava lá com a entidade. Você sabe que ela existia há muito tempo e aquilo foi fabricado. Você fabricou aquilo pra convencer todo mundo. Deixa eu falar. Cala a boca. Como é que você sabe do meu sonho? Como assim é um sonho? Foi um sonho aquilo ali. Olha, inclusive, foi aqui perto, quando eu ainda morava no lugar que agora é a Estátua da Liberdade. Eu tava estudando a criatura. Foi lá nos primórdios. Acabou que eu peguei no sono. Eu tava... Ah! Eu tava comprando meus materiais do laboratório na internet. Eu peguei no sono na frente do PC e eu sonhei com aquilo. Acordei de madrugada, tomei um café e voltei a dormir. Mas vamos ali. Como a minha antena captou um sonho seu? Não faz sentido. Aquilo foi, de fato, uma transmissão de rádio frequência. Aquilo é uma coisa criada pra ser visto em uma tela. Mano, aí quem tem que saber como é que você captou o meu sonho é você, não eu. Foi você que captou, eu só sonhei. Ai, 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 tá. Pera aí. Você disse que tava investigando a entidade. É. Você tem como provar que você não criou ela ou, sei lá, que isso realmente foi um sonho? Cara, provar que eu não criei entidade? Como é que eu criaria uma entidade? Eu não sei como é que eu provo que eu não criei entidade. Ué, ele é todo eletrônico. Você também é um cientista, tem um mega laboratório. Faz sentido você ter criado essa criatura. Um mega laboratório tá aqui há sei lá, mano, quanto tempo. Menos de um mês, isso aí aconteceu lá longe. Tá, você tem razão em relação a isso. Mas ainda não esclarece as coisas. É muito estranho eu ter capturado uma transmissão de rádio frequência e você me falar que é um sonho. Ô, mas você tem um arquivo aí? Dá pra baixar e o pananete como se fosse um filme pra eu ficar famoso? Não sei, eu tenho que testar. Como ainda a sala é experimental, eu não sei se ela gravou os dados que a antena mediu. Mas eu posso tentar. Imagina, estrelas de cinema. Não, não, nada disso. Lornian, para de desviar do assunto. Você precisa me provar que você não criou a entidade, senão eu não tenho como confiar mais em você. Tá bom, um dia eu provo você, mas agora não tem como, porque agora a gente precisa falar sobre a criatura do beco. Não, peraí, peraí. Como assim a criatura do beco? Você viu ela de novo? Eu vi a criatura do beco, mano. Sei lá, tipo, eu vi ontem, na verdade, e eu queria vir aqui falar contigo, mas eu não sei, eu esperei. E eu fiquei assustado, cara. Eu vi a criatura do beco, aí eu voltei para dentro de casa e eu dormi, para ficar de dia, porque, né, a criatura do beco, ela saiu do beco e era de noite. Tá. Como eu posso confiar em você, então, em relação a isso? Porque agora eu estou bem desconfiado do senhor. Mano, é simples. É só você lembrar de todos os nossos momentos juntos, cara. Você não se lembra? Nossas aventuras? Nossas amizades? Stone Valley? Tá. Mano, tudo isso? Olha só, para você tranquilizar essa sua cabecinha que está parecendo que está muito oca ultimamente, qual seria a lógica de eu ter criado o Player EXE e eu ter te prendido aqui achando que você era ele, seu cabeça oca? Tá, faz sentido. Você estava realmente muito convencido de que era eu e nem queria me deixar embora. É lógico, é só pensar um pouquinho, cara. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu acho que dá para ficar mais tranquilo em relação ao senhor. Então volta a falar da entidade. O que aconteceu? Eu vi ela ontem de noite lá no Beco. Ela sai do Beco à noite e nem sempre a gente está dormindo durante a noite. Então a gente precisa capturar ele. Vai que sei lá, ele vai para a base de alguém. Naru, Vitor, ele mora perto da gente. Tem razão, tem razão. Tá bom, Noni. Então a gente vai ter que descer lá primeiro, porque eu não faço ideia de como a gente vai capturar. Vamos entrar na toca dela e quem sabe você me ajuda a ter uma ideia de como a gente pega o bicho. Tá bom, beleza. Você tem algum plano para a gente entrar na toca dela? Bom, ela não gosta de luz. Então se a gente entrar com o bagulho todo iluminado, ela vai acabar vendo a gente lá dentro. Se for de dia, e ela estiver lá. E se for de noite e ela eventualmente voltar, ou ela não vai entrar no Beco, ou ela vai tentar matar a gente. Então eu vou fazer um capacete de visão noturna para o senhor e a gente desce no escuro. Uh, legal. Ah, o Noni até que foi bem convincente. Eu tenho que ajudar ele, afinal de contas a criatura também é problema meu. E é bom, a gente passa um tempo junto, eu também tento fazer uma leitura melhor dos acontecimentos. E depois ele pode me ajudar, indo comigo no laboratório dele para a gente pegar a amostra de lã. Noni! O que? Oi? Olha, o que você acha? Eu acho que dá para a gente esperar ficar de noite, porque de noite ela saia. O Corolla, ela saiu, cara. Ela correu para fora do túnel, eu fiquei com medo. Aí a gente pode já dar uma olhada no que tem lá dentro e ver se a gente encontrou alguma coisa suspeita ou algo até que a gente possa usar. Ah, perfeito, tá bom. A gente pode espreitar ela, porque eu já fiz isso uma vez, eu fiquei esperando escondido e quando ela correu para fora eu entrei no túnel. Euco, euco! O que é aquilo? Eu acho que agora é a hora da gente entrar, Noni, vamos? Tá, vamos. Agora eu posso tirar a iluminação, que a gente vai continuar enxergando tudo. Tá. Ah, esqueci de ligar! Pronto, o meu já está funcionando. Aqui também, Elquinha, eu estou vendo tudo, olha que legal. Mano do céu, olha o tamanho. Ele fica lá embaixo. Olha lá, Obsidian. Sim, dá pra ver. O que será que ele está fazendo com Obsidian? Olha, eu não sei nem o que ele está fazendo fora daqui a essa hora, quanto mais o que ele está fazendo aqui dentro com Obsidian. Tá, então vamos rápido. Caraca, tem mais Obsidian. Mano, tinha tanta sim da vez que você veio. Anda, a última vez que eu vim tinha medo. Noni, você ouviu esse barulho? Dessa vez eu ouvi, Elco. Ai, meu Deus, tem uma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Noni, a criatura está aqui. Ai, Elco, corre! Sai! Ai, 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 Elco! Onde? Ela está vindo. Ali, ali, ali! Não! Não! Ai, a gente está sem saída! Ah, não! Não, 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 não! Ai, o que aconteceu? Elco, ai, eu não sei. Como é que a gente veio parar aqui? Calma. O bicho pegou a gente, Noni, eu não estou vendo nada. O bicho não pegou a gente, Elco. Por que não? Porque se ele tivesse pego a gente, eu não estava nem conversando agora. Ai, peraí. Eu acho que eu tenho uma lanterna aqui. Você tem... Ai, não, ai, 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 achei. Boa. Ai. Tá, calma. Ai, Elco. Ué. A gente está no buraco que a gente entrou. É, a gente está na mesma caverna. Inclusive, a gente está na parte... Noni, o clarão! O clarão, o clarão, a explosão de luz! O clarão! Como assim, o clarão? Você não lembra? O que? A gente estava aqui, o bicho apareceu, de repente fez... Encheu de luz. A partir do bicho apareceu, sim, depois a gente apagou. E as máscaras não estão funcionando, a gente estava no escuro. Deve ter queimado todos os sensores, aquela intensidade absurda de luz. Calma, cadê o botão? Não... Ai, eu não consigo chegar! Não está funcionando. Eu estou... Ó, se eu tirar isso aqui da mão, a gente fica no escuro, está vendo? Ah, estou. Na verdade, não estou, porque está escuro, mas enfim. Tá, então, já que não está funcionando... Deixa eu... Ai, pronto. Eu também vou tirar. Ai, 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 vamos sair daqui rápido. Tá. A gente tem que ir embora. Mas, mano, o que foi que aconteceu aqui, Elco? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei de onde veio aquele clarão. Será que a criatura... Não faz sentido ser ela? Ela não gosta de luz? Que clarão, Elco? Ai, Lonely, você está esquecendo de tudo. Ah, normal, né? Ai, vamos sair, Lonely. Calma aí na frente. Tá. Tem alguma coisa aí? Não tem nada não, Elquinha. Estou seguro. Mano... Você teve alguma ideia de como a gente vai capturar a criatura? Mano, eu não sei, eu não faço ideia. Eu acho que, primeiro, a gente precisa descobrir o que foi que aconteceu. Tá bom, e tem um problema. Agora ela sabe que a gente sabe onde eu esconderijo dela. Vai ser muito mais difícil a gente pegar ela. Ai, vamos embora. Eu acho que o Vitor dá uma ideia pra gente depois. Caraca, que aventura bizarra que a gente acabou de fazer. Ainda bem que deu tudo bem. O Lonely não está em condições de ir comigo no laboratório. A gente precisa daquela amostra de lã pra tirar nossas conclusões sobre as viagens dimensionais e... Por que aqueles itens conseguiram vir pra cá? Ai, mas o Lonely fica esquecendo das coisas. Ele não está bem, ele precisa descansar. Eu acho que tudo bem ir sozinho. O Glitch apareceu no laboratório dele, mas teoricamente o Glitch aparece em todo lugar, né? Eu só quero passar em casa pra pegar uma coisinha. Talvez a criatura esteja muito brava pelo que eu e o Lonely fizemos. E ela pode vir atrás da gente. Então eu vou levar a minha Flash Bomb. Eu deixei ela aqui carregando. Prontinho. Qualquer coisa, se a criatura vier atrás da gente, a gente solta isso e sai correndo. Ai, ai, ai. Esse lugar não me traz boas recordações. Espero não encontrar o Glitch de novo. Pronto, galera. Chegamos. Ah, eu já vim aqui umas duas ou três vezes. Acho que eu consigo me achar. Nosso objetivo é chegar na sala do portal. Ah, eu acho que era só seguir reto. Eu espero não me perder aqui dentro. Se a Lã que estiver aqui tiver a mesma assinatura energética das outras Lãs que eu trouxe, talvez a questão não sejam os itens, mas sim o meu portal. Vai que por alguma razão o portal que eu construí, ele permite que tipo, Lã, Carne e essas coisas passem. Agora, se a assinatura for diferente, definitivamente os itens dessa vez tem algo especial. Ai, mano. Pra que lado era mesmo? Hum... Acho que era pra cá. Tá, galera. Tá aqui. Exatamente onde o Lonely deixou. E mano, depois que o Glitch apareceu na sala, metade dela ficou sem iluminação. Que bizarro. Vamos pegar isso logo e sair daqui. Conseguimos! Vamos embora! Ai, ai, ai. Que sensação estranha. Eu tô me sentindo observado. Vamos sair logo daqui, vai. Pronto, deu tudo certo. Ai, passamos do obsidiano chorona. Acho que a gente já tá protegido. Bom, agora a gente vai ter respostas. Eu acho que eu não expliquei porque eu tô tão interessado em entender a natureza desses itens, né? Bom, se a gente souber exatamente de onde eles vieram e como funcionar a carga energética deles, a gente pode simplesmente viajar entre dimensões com mais segurança. Vamos lá, eu já tô preparado pra luzes piscando e tremedeira. Tá. Ué. Até que esse não tem tanta energia. Tá ótimo. Melhor assim. Que daí o resultado sai rápido. Vamos mandar imprimir na tela agora. Olha só, tá tudo na tela! Funcionou! Mas peraí, tem alguma coisa errada. Ele tá dizendo que a lã que eu trouxe da primeira vez não é do mesmo mundo das coisas que eu trouxe da segunda vez. Peraí, tem algo errado. Isso quer dizer que eu não voltei pro mesmo mundo?